Por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu habeas corpus a Vitor Alves de Assis, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar e outros modelos cautelares. Ele é acusado de participação no assassinato do advogado Milton Queiroz em março deste ano, aqui em Juara. O voto do desembargador Pedro Sakamoto foi acompanhado pelo desembargador Rui Ramos e pela juíza convocada Glenda Moreira Borges. A decisão saiu no dia 9 de dezembro. O acusado será submetido ao uso de tornozeleira eletrônica. Deverá comparecer obrigatoriamente a todos os atos processuais, manter endereço atualizado e está proibido de se ausentar de Juara por um período não superior a sete dias e sem comunicação prévia com a Justiça. Além disso, também não pode aproximar-se dos familiares e das testemunhas. Vamos rever como foi toda a ação criminosa registrada pela reportagem do Grupo Amplitude de Comunicação no dia 17 de março, por volta de 9 horas da manhã, quando o advogado foi alvejado a tiros dentro do escritório de trabalho dele. É, a nossa reportagem acaba de chegar aqui na Rua Belo Horizonte, esquina com a Avenida Planeta, onde um assassinato ocorreu contra um advogado Milton Queiroz, bastante conhecido aqui em Juara. Ele foi assassinado a tiros em seu escritório por volta das 9 horas da manhã. As informações que nós estamos levantando é que Milton estava em seu escritório de advocacia quando o elemento chegou e lhe atirou, correu pelos fundos do escritório ao sair na Rua Belo Horizonte. Acabou caindo bem na entrada desse portão aqui, onde há bastante sangue, essas manchas de sangue aqui. A polícia civil está aqui, a polícia militar também, já fazendo os primeiros levantamentos, onde o corpo vai ser retirado daqui a instantes. É claro que junta uma aglomeração de pessoas, que todos ficam curiosos, querem saber de que maneira, como foi que aconteceu, quem foi que matou, etc. Quais são as causas desse assassinato. E é o que a nossa reportagem está procurando também, claro. Mas, por enquanto, não temos nenhuma informação. E agora, nesse instante, chega o carro funerário, que vai fazer a retirada do corpo do advogado Milton Queiroz, que foi assassinado por volta de 9 horas da manhã em seu escritório na Rua Belo Horizonte, esquina com a Avenida Planeta, bem próximo aqui à pista de skate. Aí o corpo já sendo retirado, colocado nessa urna da funerária, será encaminhado provavelmente para Juína, valendo lembrar que Juína hoje, terça-feira, dia 17, está sem perito criminal. O corpo deve se submeter a exames, possivelmente amanhã. Mas nós vamos ouvir aqui o chefe de investigação da Polícia Civil, o Chiquinho, conhecido Chiquinho. Vamos ouvir dele. O que tem informação até o momento? O que a polícia já levantou até agora? Ele veio a óbito, mataram ele, utilizando-se de uma arma de fogo, não sabendo ainda a precisão dos calibres. A princípio, o testemunho escutou três disparos de arma de fogo, vindo de dentro do escritório dele. E depois encontramos ele já na saída aqui do escritório. Tem alguma suspeita, alguma identificação dos autores desse crime? Vamos encaminhar primeiramente o corpo para a necrópsia, em Juína. E agora, a partir de agora, começam as investigações. Vamos ver as imagens, vamos ouvir as testemunhas e posteriormente vamos ver se nós conseguimos elucidar esse fato. Agora atrasa um pouquinho, né? O investigador PUC está sem médico perito em Juína, né? Não, a gente vamos resolver, tentar resolver o mais rápido possível para liberar esse corpo em Juína, lá, e nós seguimos a investigação aqui agora. Pela sua experiência, é mais um crime de pistolagem? Como é que é o seu pensamento? Vamos averiguar os fatos primeiro, vamos conversar com o testemunha, vamos conversar com os familiares para a gente ter uma linha de investigação. Quais os locais que foram atingidos o corpo? A princípio, vimos uma na face e uma na boca, onde quebrou ainda os dentes dele. A princípio, está muito sangue. Eles falaram em três, os testemunhas falaram em três disparos e nós localizamos só duas perfurações, uma na boca e uma na face. É lamentável, é mais um crime que acontece em Juária e que a polícia já começa a investigar a partir de agora. Também recebemos uma informação de que o cidadão estava chegando de moto aqui próximo ao escritório do advogado quando o assassino, o atirador, pulou nele e disse o seguinte, me dá moto, me dá moto, que eu matei um cara ali e preciso fugir. Ele resistiu, não entregou a moto, o autor do assassinato saiu correndo e existia uma camisa vermelha. Foi a que a nossa equipe de reportagem acabou de levantar. Mas e a ordem dos advogados do Brasil, subseção de Juara? O que tem a dizer? Estava presente no local do crime também o advogado Gislem Lenin, que é o presidente da subseção da OAB Vale do Arinos. Segundo ele, a OAB vai acompanhar as investigações e pede celeridade por parte dos investigadores. Hoje a advocacia juarense, mato-grossense, está em luto. É uma tragédia para nós a morte de um advogado no município desse por volta de 9, 10 horas da manhã. E evidentemente a OAB, no seu papel institucional, irá cobrar das autoridades da Polícia Civil uma efetiva fiscalização, a abertura evidentemente do inquérito e uma investigação em cima do crime para que seja apurado e punido os responsáveis. Vai acompanhar a investigação a OAB? Sim, a OAB acompanha a nível estadual através da Secretaria de Segurança Pública e evidentemente a nossa subseção cobrando a nossa Polícia Local, que é a Polícia Civil.